Eu sou mais louco que o Batman, yeah É que a minha mente é uma loucura Como um belo passeio no inferno Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? Ficando mais louco Quem mais percebeu? Decidiu-me tudo, bota fogo A pior parte de um problema mental é que As pessoas querem que se haja como se não tivesse Sabem o que acontece com... Senhoras e senhores Esse é o círculo dos horrores Um choco contra as dores E todos os seus demores Tua alegria Público sorria Nossa próxima atração é o Coringa Eu sou um agente do caos É o que acontece quando você cresce Entre bêbados e merecidas Você pode fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Quer saber como que me cicatriz? Eu mostro esquisito Só por dito Eu não me encaixo no seu padrãozinho Nossa perigua loucura é como a gravidade Só percebo que me canso Mas tô bem vindo Sério eu nem ligo Enquanto foi divertido pra mim Eu sou um agente E com um sorriso Porque no mundo eu sou o caldo de mim Vocês me olham e me julgam como o círculo Vocês também não vão ser assim E eu pensava que as mentes picadas Então a missão do que eu tenho era a VIP em H Mais louco que o mundo Mais louco que o Batman É que a minha mente é uma loucura Como agora eu passei ou me falo Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Sou só eu Ou o mundo tá ficando mais louco Ficando mais louco Quem mais percebeu Decidiu me tudo botar fogo Ou Abre a parte de um problema mental é As pessoas querem que cê haja como se eu não tivesse Sabe o que acontece quando você encontra o mundo Doente mental tratado como lixo pela sociedade Você tem o que merece Como você me tratou como um bicho Eu já me perguntei Será que eu exigo? É que tá tão tremendo E que no fim deu nisso Eu é culpa de vocês Eu tenho uma facinha Eu vou dar um espetáculo Só uma coisinha Eu vou me enunciar Poderia me chamar de colônia Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que cê não entenderia Senhoras e senhores Senhoras e senhores Esse é o círculo dos horrores Um chocão tanto as dores E todos os seus temores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração É o Coringa Eu sou agente do caos É o que acontece quando você cresce Entre bêbados e merequinas Gostou de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Quer saber como Quem me cicatriz Eu me sou esquisito Só porque Eu não me encaixo no seu patrãozinho Eu não sabia que a loucura É como a gravidade Só percebo que eu me conheço Mas também rindo Sério eu nem ligo Enquanto for divertido pra mim Eu sou manguinho E com um sorriso Porque no mundo Eu sou o cagão dele Vocês me olham e me julgam Como se me fosse Vocês também não Você é assim E eu pensava que as minhas piadas eram Então isso é o que eu tenho Era VIP Mas Mais louco que o mundo Mais louco que o Batman É que a minha mente é uma loucura Como um bala passeio Nem vá Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Sou fora Ou o mundo tá ficando mais louco Ficando mais louco Quem mais percebeu Decidiu-me tudo botar fogo As pessoas querem que você haja como se eu não tivesse Sabe o que acontece Quando você encontra um momento Intimental tratado como lixo pela sociedade Você tem que me lembrar Você tem que me tratou como um bicho Eu já me perguntei Será que eu existo? Estarão pra mim Que no fim deu nisso Eu é culpa de vocês Eu tenho uma sacia Eu vou dar um espetáculo Só uma coisinha Vou me enunciar Poderia me chamar de coelho Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia Senhoras e senhores Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Um chupo com tantas dores E todos os seus temores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração É o Coringa Eu sou o agente do caos É o que acontece quando você cresce Entre bêbados e merecidas Fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Eu quero saber como é que me cicatriz Eu não sou esquisito Só porque eu não me encaixo no seu padrãozinho Eu não sabia que a loucura é como a gravidade Só pra ser que me pôr Eu tô sempre rindo Sério, eu nem ligo Enquanto foi divertido pra mim Eu sou manguinho E eu tô um sorrindo Porque no mundo eu sou calma de lino Vocês me olham e me julgam como se não fosse Vocês também não Vou ser assim E eu pensava que as minhas piadas eram loucas Tão insano que eu tenho Era VIP em água E eu Mais louco que o mundo Mais louco que o Batman E é É que a minha mente é uma loucura Como um belo passeio Eu nem falo Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Sou só eu Ou o mundo tá ficando mais louco Ficando mais louco O que mais percebeu Decidiu-me tudo, bota fogo A pior parte do que o problema mental é que As pessoas querem que você haja como se Eu não tivesse sabe o que acontece Quando você encontra o homem Doente mental tratado como lixo pela sociedade Você tá que me lembrou Você que me tratou como um bicho Eu já me perguntei Será que eu existo? Você tá que me lembrou E que no fim deu nisso Eu é culpa de vocês Eu tenho uma façada Eu vou dar um espetáculo Só uma coisinha Quando você me anunciar Poderia me chamar de coelho Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia Senhoras e senhores Senhoras e senhores Esse é o círculo dos horrores Não chocam tantas dores E todos os seus temores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração É o Coringa Sou agente do caos É o que acontece Quando você cresce Entre bebados e merequias Todos fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Quer saber como um menino é cicatriz Então eu sou esquisito Só porque eu não me encaixo No seu padrãozinho Eu não sabia que a loucura É como a gravidade Só percebo que não pode ser Mas também rindo Sério eu nem ligo Enquanto for divertido pra mim Eu sou uma guia E mudou um sorrindo Porque no mundo O seu caldo não tem medo Vocês me falam e me julgam Como se me faltasse Vocês também não Vou ser assim E eu pensava que as minhas piadas E eu pensava que as minhas piadas eram Então isso é o que eu tenho Era VIP e AQ Mais louco que o mundo Mais louco que o Batman É que a minha mente é uma loucura Como um baro passeio Senhoras e senhores Esse é o segundo dos horrores Um show contando as dores E todos os seus temores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração É o Coringa Eu sou um agente do caos É o que acontece Quando você cresce Entre bebados e merequinas Você pode fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Eu quero saber como Peguei minha cicatriz Eu não sou esquisito Só porque eu não me encaixo No seu padrãozinho Eu não sabia que eu não queria com mim Sou Maldo em prádio é madrugada Estamos no baile 17 Comunidade de Paraisópolis Conheço pelos representadores Como o baileiro E ela faz a brincadeira gostosa com a periquita Faz a brincadeira gostosa com a periquita Sou Malto em tarde da madrugada Estamos no bairro 17, comunidade de paraisópolis Conhecendo os representadores como Bairro E ela faz a brincadeira gostosa com a periquita Faz a brincadeira gostosa com a periquita Trapa na tua Trapa na tua O baile da 17, muito louca de popô mulher Tá dançando a vera, ao som do Mandelã O filho é de Tijama, faz dormir seu rabitão Vai, joga ele no chão, joga ele no chão Joga ele no chão, vai, joga ele no chão Joga ele no chão, joga ele no chão, joga ele no chão A porra do rabitão, olha, joga ele no chão Ao som alto em prádio à madrugada Estamos no bairro 17, comunidade de Paraisópolis Conhecendo pelos governadores, como o baile Faz a brincadeira gostosa com a periquita Faz a brincadeira gostosa com a periquita Tchau! 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 Fast, 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 Fast Fast, Fast, Fast My raonFaz Malvo K отдruch Fast, oils K musun Muito louca de copo, mulher Tá dançando a vera ao som do mandelão O fio é de tijama, faz dormir seu rabetão Vai, joga ele no chão Joga ele no chão Joga ele no chão Vai, joga ele no chão Joga ele no chão